O nome dele é Viles Quintino da Silva, apelido de Pinduca. Tudo bem, pessoal? Estou aqui com o senhor. Dionísio Quintino da Silva. Dionísio, o senhor está procurando um filho desde 1977. Eu deixei esse filho na cidade de Lagoa Redonda. Aí eu saí de lá em 1977, no dia 3 de outubro. Fui para São Paulo, trabalhei em São Paulo, voltei para cá, voltei para São Paulo. Mas o que importa é o tempo que passou, né? E aí eu estou aqui, eu sou casado, tenho três filhos, criado já aqui na cidade de Alto Paraguai. Mas a minha vontade de ver esse filho antes de morrer, porque já está com quase 47 anos que a gente não se vê. Eu saí dia 3 de outubro de Imperatriz para ir para São Paulo, eu... Acabou. Ele era desde o Mãe... Mas não houve assim nenhum contato por telefone? Não, de jeito nenhum. O senhor nunca teve contato com ele nesses 45 anos? Nada, nada. Nada, nada. Qual a cidade do Maranhão? Nós somos de Lagoa Redonda, município de Grajal. Hoje é município de Taipava. E eles vieram aqui para Sailândia, para o município de Sailândia. Estão nessa região aí, né? Sailândia fica no Maranhão. 10 quilômetros de Imperatriz. 10 quilômetros de Imperatriz. E qual o telefone que o senhor pode deixar para ele entrar em contato? 10 quilômetros de Imperatriz. 3, 3... 65, então vamos lá. É, 65, 339, 6, 10 quilômetros de Imperatriz. É o telefone fixo da casa. Então, se ele tiver alguém que conhecer o Pinduca, diz o nome dele de novo e o apelido dele. O nome dele é Villes Quintino da Silva. apelido de Pinduca porque ele quando era criança ele gostava de dançar carimbó então hoje o senhor mora na cidade de Alto Paraguai na rua Santos Pumont 294, centro certo, então nós estamos aqui na frente, você pode ver umas imagens que a gente fez de drone aqui mostrando Alto Paraguai onde mora o senhor Dionísio que procura o seu filho Pinduca certo, atenção Pinduca esse vídeo a gente vai girar pra todo lado pra ver se nós encontramos, certo beleza, valeu muito obrigado, então pessoal se inscreva no canal quem conhecer, deixa o comentário aqui no telefone, e eu vou deixar o telefone tá aparecendo na tela aí certo, fala com Dionísio Quintino da Silva se encontrou o Pinduca que tem o nome de Vines tem o apelido de, o nome Viles, Viles do que? Viles Quintino da Silva exatamente, popular Pinduca Pinduca aí Pinduca, seu pai quer te ver cara, ele tá aqui esperando mais de 45 anos quase 47 anos quase 47 anos uma vida toda te esperando pra te ver certo não teve condições de ir na época ele tá com quase 80 anos né sim e hoje tem uma família toda esperando por você de braços abertos é isso? com certeza a vida toda dá pra te ver Legenda Adriana Zanotto